Um palavrão igual um kill de pá, beleza, um palavrão, ó, um palavrão é um kill de pá que eu vou ter que matar. Aí vocês se perguntaram por que que tem pá, né? Tem essa missão, tá ligado? Mas você pode colocar, é, você pode colocar também faca normal e baioneta e machadinha, tanto faz, entendeu? Ué, eu sou motorista. Valeu, queridos. Vou me mutar aqui. Me mutei. Como é que tá a qualidade da transmissão? Tá pixelado? Tá ruim. E a posição da minha câmera onde tá? Tá ruim? É melhor aqui, ó. Se for melhor aqui, me digam, mas eu fico em cima do mapa. Às vezes o pessoal fica de birra e tal. Aqui eu tô... Tamo junto aqui, ó. Pronto, dominando o C. Dominando o C de cavalo. Se eu não me engano, tem um negócio aqui pra construir, ó. Coisa de healing aqui, ó. Dá umas marteladas. Gatão... De brincadeirinha, né? Gatão... Gatão... Ok. Parece que... Sobrou nada ali. E tem um negócio de munição ali na frente também, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O pessoal não me deixa nem construir a parada. Na direita fica melhor. Pronto, psicopata. Pronto. Sai daí, ô, mongoloide. Ele fica em cima do negócio. Não dá pra construir enquanto você tá em cima, brother. Ai, eu dou os parabéns. Por quê? O cara é médico. Não coloca a negocinha de... De cura. Ainda fica em cima da construção que eu acabei de fazer. A mongolice vai quase que escorrendo, assim, nos lábios. Tão maravilhoso que é. Puta merda. Puta. Ah, beleza. Beleza. Vamos continuar ruxando de shotgun, que é o que a gente vai lá falar. Marca eco. Ah, mas agora eu não sou nem o... Vamos lá. Agora eu não sou nem mais o líder. Eu tô pensando em pegar a munição slugs já pra dar uma tentada. Porque, né, é um jogo de... A shotgun funciona muito bem de pertinho. Aqui, ó. Nessas quebradas agora entre o beta e o eco. Que tem os inimigos, assim, bem de curtinha, curta distância. É gostoso. Entendeu? Bem de curta distância. Mas, se eu pego um cara a média distância, eu já rodo, entendeu? E rodar a gente não quer. A gente quer rodar. Não quer. Entendeu? A gente não quer rodar. A gente não quer. Vamos entrando aqui, ó. Já vamos garantindo que eu... A gente não quer ficar de bobeira. Tem um doidão aqui, ó. Eu ressuscito ele. Eu acho que eu ressuscito, talvez. Aí você deu um molinho. Aí o doidão já tá salvando ali. Vem. Aí você deu um molinho. Aí você também deu um molinho. Quatro kills já, hein, Matheus? Esse foi pra você. Ai, meu Deus! Esse não foi, não. Marca eco. Marca eco. Vamos, 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 vamos. Matei quatro, não rir. Tô lá. Quatro barra um, ó. Lá em cima, lá, ó. Mateus! Eu tô pensando se eu não mudo o meu nick do meu personagem de Surdash pra... Joga como um ogro. E aí é o Fortini. Opa, opa! Tio Dante deu o gank. Por que que não tem... Ah, eu reiniciei meu computador. Eu tô sem alerta. Obrigado, Dante. Gank do tio, gank do tio, gank do tio. Tio Dante é a barba mais chavosa dessa Twitch. Twitch.tv barra barba tinha que cair no canal do tio Dante. Não existe barba mais chavosa. Vamos, vamos ruxando, ó. Sem piedade, ó. Já pulo aqui, ó. Pulo no negócio. Já tem um doidão aqui que eu vou pegar de pau, ó. Aí você me sacaneou. O cara virou na hora da pá. Ajuda o amigo. Ajuda o maluco que tá doendo. Ajuda o maluco que tá doendo. De onde que foi isso, velho? De onde que eu tomei? Foi do outro lado da rua ali? Vou buscá-lo, vou buscá-lo. Vou buscá-lo pra Jesus. Vou buscá-lo pra Jesus, ó. Pulei aqui, ó. Pulei aqui. Xabla, blá. Ué? Os horrores da guerra. Os horrores... Nossa. Assustei. Nu, assustei. É porque esses caras aí, eu sempre tô pensando que são amigos, mas não são. Aí tô indignado. Vou construir um negócio ali que não construíram, ó. Que é a munição aqui, ó. Ninguém constrói essas desgraças. Só eu. Seguindo o Tio Dante. Sigam todos, tá? Twitch.tv barra Tio Dante. Se você não... Não seguir é porque você é um bobalhão. Eu não posso falar palavrão que tem criança assistindo. Ah, você é um pão com bosta. A verdade é essa. Pão com bosta eu acho que é um palavrão. Não é um palavrão. É um xingamento mais... Pesado... Que não é palavrão que existe. Pão com bosta qualquer pessoa pode falar, velho. Ah, que... Nossa, eu pensei que fosse dos nós. Tava cheio dos nós ali. Pão com bosta? Não é. Não é tão ofensivo. Não, é ofensivo. Mas não é palavrão. Entendeu? Você pode até virar pro seu pai e falar assim... Pô, pai. Tava ali lidando com uma pessoa que na verdade é um baita de um pão com bosta. Seu pai vai entender, entendeu? Seu pai não vai ficar envergonhado de você. Eu vou entrar aqui e vou limpar essa casa aqui, ó. Para o Matheus, hein, Matheus. É nóis. Vamos limpar isso aqui, ó. Cadê? Já vou entrando, já vou limpando, ó. É igual o Mata Baratas, ó. Cadê o Mata Baratas? Igual o Baigon, Mata Baratas. Um já foi. Baigon, Mata Baratas. Cadê? Cadê? Ué. Aqui tem um mato aqui no cantinho. Não é exatamente o que eu tô procurando, né? Baigon, Mata Baratas. Cadê? Já foi. Limpo. Clear. Clear. Aquele ali, por exemplo, que tava no cantinho, que não conseguiu nem respirar, nem reagir ao meu grande tiro de shotgun, esse aqui também, ó. Se chama... Pão com bosta que chama. Aí você pode argumentar. Bosta é palavrão? Não. Tomou uma facada nas costas. E aqui tinha dois doidão aqui, ó. Tinha dois doidão aqui que eu vi. Eu já vou entrando já de surpresa, ó. Eu vou entrando de surpresa. Cadê? 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 Ó o Miguel aqui. Miguel já... Pega. Cadê? As crianças não tão aqui. Não é, bicho. Rush Intenso. Já aprendi com o Neto. Neto que tem um canal que chama Rush Intenso. Eu gostei do nome. Ah, aquele ali não tem ninguém ali. Vou ficar aqui mesmo. Você é interessante. Muito obrigado. Porque não sou interessante, faço um stream por mês. O que é isso, Dart? Vocês todos são interessantes. Chucrutes. Qual é o calendário do canal? Todo dia, toda hora. A partir... Eu, assim, mais de tardinha. Mais a partir das seis. Eu sempre falo quatro horas da tarde, mas quatro horas da tarde ninguém assiste. A verdade é essa. Opa, tem uma galera aqui, ó. Já vamos rushar aqui, Matheusão. Ué, cadê? Tem dois ali, ó. Tem dois ali, ó. Tem dois ali, ó. Eu vou chegar por trás e vou esfaquear, hein. Esfaquear não. Pasa... Aí, aí fui trollado. Por quê? Eu tentei pular lateralmente e tinha uma madeira aqui, ó. Eu agarrei na placa. Que claramente é uma placa colocada pelos adversários para atrapalhar a movimentação de quem está querendo, entendeu? Ali é quase como se fosse uma granada. É quase... Vocês já pensaram nisso? Já pensaram no... Né? Nessa maldade que a galera coloca... Olha o doidão ali também, ó. Aí, ó. Aí, a longa distância, a média distância, eu não tenho muito o que fazer, ó. Eu tenho que pegar e ficar na pistola. Como diz os alemães. PISTOLEN! PISTOLEN. Eu tenho uma pistola explosiva, que é essa aqui. Vou, vou, vou flanquear. Vou flanquear e vou pegar na granada, na pá, ó. Olha a pá. Olha como vem a pá. Ali tem um doidão, ó. Olha como vem a pá, ó. O cara tá meio distraído, ó. Não sabe de onde vem, ó. Ui! Ai, Jesus! Me ajuda, Matheus. Tomou na barriga. Ui, 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 ui. Eu tô com sete... Ah, me jogou uma granada de fogo. Me jogou um... Qual que é a bola? Sol hit! Acho que vou pegar isso. Deixa que não tem vago no squad. Tem sempre. Venha! VENHA! Puta merda. Vamos. Cadê? Eu vou puxar um... PISTOLEN, ó. Aí, ó. Pistolinha humilde, ó. Pistolinha humildade. Ó. Eu vou arrancar aquela cabeça ali daquele sniper engraçadão, ó. Engraçadão, sniper. Tô indo aí. Vou te buscar pra Jesus. Vou te buscar. Cadê? Fiatant. Ué? Correu? Vou te buscar. Tá na casinha, né, zafado? Tá na casinha, né? Ué, não tá aqui, não. Tá na casinha. Eu sei que você tá na casa dele. Vamos lá. Igual o Baigon mata baratas, hein? Aí eu assustei aqui. Aí eu assustei aqui. Cadê? Ué, aí não rolou. Ó, Matheus. Não é beijo. Ai. Vem cá, doidão. Vem cá, doidão. Vem cá, doidão. Vem cá, doidão. Ali tem um, ali tem um. Ali tem um. Aqui, 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 aqui. Ai, ai, ai. Vem o jogo. Agarrou. Ah, mais um na pá. Falou. Ah, mais um. Que morre na pá. É o jeito pedreiro de matar. Você pega pá e fala assim. Esse é meu. Me mata. Falou. Valeu. Falou. Quantos foram? Quantos foram? Quatro? Enterrando a pá. Nos candamos. Aqui, doidão. Aqui, ó. Munição, filho de... Munição. O cara cagou pra minha munição. Beta está sendo tomado, senhores. Opa, opa. Tem um doidão ali. Não tem, não? Vou pegar aqui, meu. Chevrolete aqui. O meu... Meu patinete aqui. Como é que chama? Meu... Aqui, ó. Meu velotrol. Vamos lá. Ali, doidão. Ali, 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 ali. Atrás de você. Atrás de você. Vou mandando meu velotrol aqui, ó. Desço do velotrol. Na velocidade. Cadê? Cadê? Matei. É sua, Matheus. Vai, Matheus. Pô, foi bonito essa kill, hein? Kill em alta velocidade de velotrol. Kills de losas e pasado nas costas. Kill de faca, que é pá, na verdade. Só aqui no Jocomoldo. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Aí tem Beta, F, Charles. Opa, tem um doidão aqui, ó. Já, já vi que tem um doidão aqui. O que é que nós vamos fazer? Pegar o Napar. Já, vamos pegar o Napar. Ó, já. O meu radar me mostrou que tinha um doidão por aqui. Acho que ele foi eliminado. Por causa do... Ositalx ali. Ositalx, ele é muito feroz. Às vezes é até ruim ter um esquadrão muito feroz. Porque você... Aqui, aqui, aqui. Ali tem um doidão ali, ó. Ó, vou deixar ele passar, ó. Muito cuidadoso, ó. Vou deixar ele passar. Passou, ó. Passou. Fatiou. Passou. Ué. Sumiu. Deve ter abaixado também no... Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Eu vou... Eu vou dar na cabeça dele, ó. Dei um headshot. Batei. Eu sou o sniper de pistolinha, que chama. Venha. Venha. Eu vou colocar munição pra mim mesmo. Porque os caras não pegam mesmo. O que vocês estão falando aí de bom? Gabriel, RB. Olá. Foi gostoso. Vou ter uma mega fim de semana. Quinta-feira eu começo, volto na aula. Pistolinha Elite. Valeu, Dukas. Láx, Slayers. É o Lucas... Dukas. Eu falei Dukas, mas é Lucas. Eu sou um pouco de Slayx, tá, gente? Vocês mandam mensagem, eu leio errado. Mas é porque as letras se embaralham. O pessoal fica falando assim... Ah, o Ogro não lê os negócios aqui, ó. Um, um, um. Ué, 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 ué. Eu mirei bem na cabeça aquela ali, né? Mas a precisão da pistola não é aquilo tudo. Será que eu tiro o X1 com o sniper? Caramba. Quantos tiros ele me deu? Ele me deu um headshot, velho. Brincadeira. Teve sub? Teve subprime. Teve subprime. Merrel! Muito obrigado, subprime. Merrel. Olha o Ogro ficando mais rico, ó. Olha o Ogro ficando mais rico. Obrigado. É nóis, bicho. Seguinte. Cada sub novo é um kill na... Na... Na pá. Mas eu tô com crédito aí, né? Eu tô com crédito que... Não tinha tido sub e mesmo assim eu já tava matando na pá, né? Hein? Ou não? Ou não conta? Ou tem que ser mais um? Ali tem um doidão ali, ó. Aquele é meu, ó. Aquele é meu. Aquele ali claramente é meu, ó. Aquele ali claramente é meu, ó. Claramente. É meu. É meu. Glória a Deus. Aquele aqui é meu aqui, ó. Falou! Aqui, aqui. Falou! Ha, 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 ha! Dois! Glória a dois! Glória a dois! Falou! 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 É muita pasada, meu! É muita pasada! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Ganhou! Perdeu! Ai, ai, ai! Ai, meu amor! Ai, ai! Pasei demais! Pasei demais! Quase que uma canção de amor. Pasei demais! Acorda, acrinhaçada! Tá na hora da gente brincar! Brincar de pique-esconde, pique-escola! É de pique! Mais uma pasada! Meu Deus do céu! Me segura! Mais um morto! Só tem morto! Eu vou andando e deixando a fileira de cadáveres atrás. Mas eu vou andando e vou deixando os corpos! Eu vou andando e vou deixando os corpos! O pessoal tenta me matar e não consegue! Por quê? Porque eu tenho uma par afiada! Uma par de última geração! Aqui, ó! Dei um tiro e dei uma par! Mais um kill! Tamo matando muito! 22,5 de shotgun! Olha o doidão ali! Olha o doidão ali, ó! Joguei uns negócios de fogo ali! Vou matar mais gente de par! Vou explodir aqui, ó! Vou explodir! Pum! Falou! Explodi você, meu amigo! Pronto! Mais kill! Mais kill! Opa! Me ajuda, Duartão! Ai! Caceta! Fui zoado! Fui zoado! Me zoaram! Caramba, bicho! Corri atrás dos caras, hein! Cês viram? Cês viram? Clipe isso aí, Dante! Pra colocar nos melhores momentos! Se não, depois esquece, ó! Fala! Fala, ogrão! Vi que cê tá traindo os clubes dos gordos! Aí não, né? Não pode ser gordo, não! Mais ou menos gordo pode! Aqui, ó! Aqui não! Cadê os adversários? Cadê as crianças? Opa! Tem as crianças aqui! Ai, ai, ai! O que é isso, bicho? É um doidão aqui do lado, aqui, ó! Tô detectado aqui, ó! Tô detectado aqui, ó! Deixa eu fortalecer a amizade aqui! Cadê a amizade? Cadê a amizade? Fortalece! Fortalece! Cadê? Véi, essa igrejinha aqui é bom demais de defender porque ela tá no meio do pagode! Vem gente de lá, vem gente de cá! Vem amigo, vem inimigo! Tá no meio do pagode! Aqui, doidão! Tem ali, aqui, 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 ó! Tem um adversário aqui, ó! Vou pegar na pá, vou pegar na pá! Um, é um sniper! Caralho! Aê, aê, aê! É um sniper! Um, um, tem um sniper! Tem que ir ali pra dar uma distraída! Ai, ai, ai! Pegar um sniper, ó! Pegar um doidão ali! Oh! Tomei! Tomei! Mas tu já virou dozeiro? Seu tóxico! Que tóxico, brother! Dozeiro no jogo que se joga de longe! Ó os tirambassos que eu tiro! Eu matei... Eu não virei dozeiro, eu virei pázeiro! Virei pázeiro! Levei vários pro colo do capeta ali na pá, ó! Entendeu? Vai reclamar da minha pá também, ô senhor Punisher? Vai reclamar da minha pá? Pessoal, olha... É, pessoal... Arruma tudo enquanto é desculpa pra reclamar de você tá vencendo, né? Ô, morri! Olha lá! É, dozeiro! Como é que eu atiro de doze nessa distância? Cadê o senhor do meu... Cadê o senhor Squad? Ó o senhor Squad aqui, ó! Sete metros de mim, ó! Levanta aqui, senhor... Ô, senhor Squad! Aqui do seu lado aqui, ó! Levanta aqui, brother! Ozzy! Ozzy Alks! Custa nada, brother! Três metros! Ozzy Alks! Isso aqui do seu ladinho aqui, ó! Aí jogou o que sabe! É, aí também, ô! Os esquadros tudo terraplanistas... Matou e enterrou o papai, exatamente! Né? Pô, os caras, né? Os caras padecem! Ó, ó, ó! Ó! Ó os trocadilhos aí, ó! Tô gostando! É isso aí! Né? Mas, ó! Tá show de bola, né? O esquadrão ali! Amigo! Amigo! Tá me ouvindo? Agora eu tô! Fala comigo! O amigo sou eu, no caso? O cara me chamou de amigo, me deixou... Mas não entrei ainda, não! Eu tô na fila, que eu só sei a voz aqui, não sei a certeza! Como assim? O cara me deixou morrer e me chamou de amigo! Que tipo de amigo é esse? Eu te pergunto! Que tipo de amigo? É que eu dei joy no meu amigo aqui, mas eu não... Que tipo de amigo é esse? Te pergunto! Não tem servidor ainda, só no esquadrão! Vamos, ó! Vamos na 12 aqui, ó! Vamos na 12, cadê? Outro kill na parte? Tô com um cheirinho de adversário, hein, inimigo! Tô com um cheirinho! Ó, tem um tanque ali, ó! Tô com um cheirinho de tanque! Cadê o cheirinho de tanque, ó! Cadê o cheirinho de tanque? Ali tá um doidão ali dentro, ali, ó! Eu vou entrar naquela igreja ali, ó! Vou entrar naquela igreja que é ali que tem a vitória! Ali que teve os mais emocionantes de combate! Ali que teve os esquemas, ó, 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 ó! Pessoal entrando ali, ó! Sem o menor cuidado, ó! E já vou fazendo o quê? Já vou jogando o Molotov, que já é pra pavimentar a entrada! Granata aqui a volta Aí tem um cara longe, longe a gente não quer A gente quer longe, não quer não, quer pertinho Olha como vem, vai dando a volta Vai dando a volta, não tem ninguém aqui, vai dando a volta Ele vai entrar E regaçando Já entra aqui, já pega Mais um na pá Que aliás, ele virou na hora Então não foi exatamente na pá como a gente queria Aí já vem o doidão Tá estragando Tá estragando o meu rush Tá estragando o meu rush Tá estragando o meu rush Esse squad é o pior squad Que eu já vi, velho Na moral, eu tava ruxando lindo Eu dei a volta, eu flanqueei Tudo sozinho Aí eles vêm no mimizinho Né Flanqueei, bonito Cês viram Cês viram Aí vai me falar de dozeiro Entendeu Vai me encher meu saco Véi, não Pula essa janela aqui, doidão Isso Ué Nossa Ia ser a jogada mais bonita da minha vida Por quê? Presença de espírito Entendeu Cê sabe Cê sente Cê sente o cheirinho E vai atrás Mateus Foi quase Foi quase A felicidade da criança Dependia dessa jogada Infelizmente O que que nós vamos falar Pro pai da criança O que que nós vamos falar Hoje não Entendeu Né O que que nós vamos dizer Ah Bando de link do discord É exclamação discord do Artão Exclamação discord Né Aí a gente fica o que? Chateado Ó Me salva dentro Jogo mil Ah lá O mongoloide lá Que tava do outro lado Não me ajudou Não, o neto me ajudou O neto só entrou agora Quantos kills ia fazer ali Dentro da igreja 259 kills De pá ainda Isso aí Bom Eles tão tudo ali Vão ter que rushar Beta vai subir Quer ver? Já tô chamando Speed me dá jojo Jojo, né Acho que é isso Ah Senhoras e senhores Cê tá em entretenimento? Cês tão gostando? Eu acho que eu falo demais Às vezes O pessoal fica assim Porra, Dash Cala a boca, velho Na moral Fica calado, tá ligado? Nossa, velho Irrita Pode falar Se for o caso Não tem problema não A gente tá aí Pra melhorar a cada dia Entendeu? Melhorar a cada dia Melhorar a cada dia Eu vou Eu vou respecar Essa shotgun Pra ficar de slugs Aí cês podem me chamar De dozeiro Aí cês podem me chamar De dozeiro Que aí eu vou ser O shotgun de longe O grande shotgun de longe Entrei no curral aqui Não sei Não sei sair agora Vamos dar a volta aqui Ó Que nós vamos catar um Na pazinha Ó Ó Ai Tomei Segredo da live É falar Obrigado, oráculo Obrigado Obrigado É nóis Eu gostei que você me ajudou Porque o pessoal tá muito calado aí Chat, bom dia Chate, bom dia